Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi e hoje nós vamos conversar sobre reposição de testosterona no homem. Então vem comigo! O Gustavo me mandou a seguinte pergunta Doutor, tenho 47 anos, sou casado e tenho dois filhos. Pelo menos 4 anos tenho níveis de testosterona baixa e me sinto sem energia. Minha vida sexual está cada vez pior e ganhando peso. Tenho medo de fazer reposição e meu corpo parar de produzir hormônio. Eu devo fazer a reposição? Quais são as consequências de eu não fazer? Recentemente também descobri que estou com pré-diabetes. A deficiência de testosterona acarreta em diminuição da massa muscular, maior acúmulo da célula de gordura, perda na massa óssea, ou seja, aumentando o risco de osteoporose e com certeza tem um impacto importante na qualidade de vida, piorando o humor, piorando o libido e com certeza os níveis de energia também. Mas todo homem então necessitará fazer reposição de testosterona? Obviamente que não, Gustavo. Você está indicado a fazer reposição de testosterona quando você tem níveis de hormônio baixo e tem sintomas compatíveis com deficiência de testosterona e isso pode então te auxiliar a melhorar a sua qualidade de vida e também a sua saúde. Mas atenção, diferentemente da mulher, que tem uma queda mais brusca dos níveis dos esteroides sexuais quando ela entra na menopausa, o homem vai ter mais uma diminuição mais lenta e progressiva dos níveis de testosterona, o que muitos homens acabam acostumando então com os sintomas da deficiência hormonal, fazendo então eles não procurarem ajuda, perdendo a oportunidade de então melhorar a sua qualidade de vida com uma reposição hormonal. Você me falou que recentemente você descobriu que você está com pré-diabetes e estudos já demonstraram que a deficiência de testosterona predispõe a síndrome metabólica, a obesidade abdominal e a diabetes. Ou seja, a própria testosterona baixa aumenta o risco de diabetes e também a diabetes ou a obesidade faz derrubar os níveis de testosterona levando a um ciclo vicioso da piora e uma reposição hormonal pode também te ajudar nesse processo. Outra coisa que você me perguntou é a respeito de medo de fazer a reposição hormonal e o seu corpo parar de produzir a testosterona. Isso realmente é verdade. Toda vez que você faz uma reposição hormonal, principalmente atingindo níveis ótimos, o seu corpo, devido ao feedback negativo, vai diminuir a produção natural de hormônio. Porém, isso é importante para as pessoas que não têm deficiência hormonal e querem usar um hormônio e isso vai acabar prejudicando a produção natural. No seu caso, você já está deficiente. Então, isso não tem tanta importância. Diferentemente de um jovem que não tinha nível de testosterona baixa e usa a testosterona ou análogos à testosterona com o intuito, com outra finalidade, estética que seja, aí sim vai prejudicar o eixo hormonal. No seu caso, você já tem uma deficiência, provavelmente, que nós chamamos de DAEM, deficiência androgênica do envelhecimento. E hoje em dia, cada vez mais precoce, nós estamos vendo os homens com deficiência de testosterona muito devido ao ambiente que nós estamos vivendo de estresse, de alimentação ruim, de obesidade e até mesmo das tóxicos ambientais que têm muito interferente em dóxicos como plásticos, metais, agrotóxicos, que acabam prejudicando a saúde hormonal. E na minha opinião especialista, uma reposição hormonal adequada uma pessoa que realmente tem deficiência pode ajudar em muito a qualidade de vida da pessoa desde que feita da maneira adequada e com a indicação precisa. Então, na minha opinião, eu acho que se você já tem há 4 anos níveis de hormônio baixo e não está se sentindo bem, eu acho muito válido você fazer uma reposição desde que da maneira adequada e acompanhada com um médico que entenda do assunto. Então é isso pessoal, a reposição de testosterona quando bem indicada, ela é benéfica para a saúde e a deficiência de testosterona pode acarretar deficiência da massa muscular, perda da massa óssea, maior acúmulo de gordura, maior risco de diabetes e alteração na qualidade de vida. Até a próxima e muito obrigado! 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 Obrigado!